E aí pessoal, por enquanto, ó, tô indo aos poucos aqui, ó, tô trazendo tudo, o restante ainda tá lá na outra casa ainda Tá, já consegui uma bancadinha topzinha pra deixar, ó, tá tudo bagunçado, porque tem que trabalhar, né Tem que fazer tudo paralelo aqui, trabalhando e fazendo a mudança, não pode parar Tá vendo, já deixei aqui aberto aqui Ó, eu vou mudar tudinho, vou arrumar, deixar legal aqui essa bancadinha aqui, essa salinha Tá vendo, a bagunceira que ficou aqui na garagem, ó, só de máquina lavar Ainda ficou essa linha tudo de micro óleo lá, pra poder trazer pra cá um monte de coisa ainda Aí, ó, tem esses bichinhos ali, ó, esses micro ali, que tava tudo lá fora, tudo pra fazer também Já peguei alguns pra fazer, pra poder vender, pra mandar pra frente E vambora, aí eu fiz a outra parte aqui, ó Né, essa outra parte aqui, ó, que eu vou cobrir, né Daí eu já deixei aqui na parte da fazer as pinturas dos micro-ondas Ó, já fiz uma, já usei as latas enferrujadas ali, sem os pés das lavadoras Aí o que eu fiz? Peguei uma porta ali de um guarda-roupa velho que tinha Coloquei aqui, né, é tudo provisório, né pessoal, tem gente se ajeitando aos poucos, né Daí aqui eu deixei pra fazer as pinturas dos micro-ondas, ó Fazer uma bancadinha, fica no lugar mais aberto Deu mais arejado aqui, né E vamos que vamos aí, ó Aos poucos vamos modificando aí e ajeitando Beleza? É, já tamo aqui, rapaziada Colocando a lâmpada da série aqui Tô só fazendo só uns projetos ainda, tá Só vendo como é que vai ficar tudo, né Essa vai ser a tomada da série Essa vai ser a tomada de teste Né, essa daqui vai ser por ferro de solda Depois eu vou colocar mais outras aqui Esse aqui é o disjuntor de 10 amperes E tá começando a ficar legal Tá uma bagunceira ainda, rapaziada Até se se organizar ainda Olha só, rapaz É, encaixa pra tudo quanto é lado E olha aqui, ó Olha só como é que já tá aqui fora Aqui, ó Tá uma movuca danada, ó Vixe, tem até lençol ali, ó O varalzinho Olha só a bagunceira como é que tá Isso que vai lá, tô tudo pro outro lado, né Aí eu tô usando a garagem Né, tô usando a garagem Pra depois que fazer a cobertura lá Pra levar todas essas coisas Lá pro outro lado Por enquanto tá assim, ó E isso aqui vai encher muito de prateleira ainda, viu É só essa daqui, né Essa daqui eu coloquei já pra ficar mais É, mais fácil o acesso Já vamos botar uma aqui também Já vai uma aqui também Ali embaixo da janela Olha nos cantos Tá E esse quartinho, ó Tem só Né A tomada aqui, ó Viu Só a tomada aqui Tem o interruptor aqui E essa tomada aqui, ó Né Só tem ela Então o que eu vou fazer Ali tem um cabo Um cabo preto que vem ali Um cabo PP Ele vem de Olha lá, ó Tá vendo ele ali, ó Bem ali, ó Tá vendo bem ali, ó Tá Essa casa aqui Ela é trifásica Entendeu Então eu vou pegar essa fase Que vem daqui, ó Né Não é a mesma Que vem lá Que tá lá na casa Ele puxou essa daqui Só pra alimentar É Essa lâmpada aqui A iluminação E essa daqui Da garagem aqui Certo Aí o que eu vou fazer Vou pegar aquela dali Tá Vou trazer ela pra cá Vou jogar ali por cima Ali, ó Tá Vou trazer ali por cima Meter umas canaletas Aqui, ó Puf Meter ali no disjuntor Pronto Vou alimentar a bancada Com ela Entendeu Depois Com aquela fase ali mesmo Também vou meter lá fora Lá pra poder Alimentar Puxar umas três tomadas Pra fazer É Pra alimentar Pra fazer os testes Das lavadoras Né E Pra iluminação também Né Que ali não precisa muito também Iluminação Porque eu vou ficar lá Mais na parte do dia Às vezes Uma vez ou outra Vou ficar à noite, né Mas é Mais durante o dia Então Colocar umas iluminação ali Vai ficar top E é isso aí, pessoal Estamos chegando lá Estamos chegando lá Vai ficar bom, beleza? Vai ficar bom Logo eu volto com os vídeos Topzera pra vocês aí Tá? Por enquanto Tá ali, ó Tendo que trabalhar Com minha bancada Improvisado Com extensão Olha aqui, ó Tá? Furadeira aqui, ó Pra poder furar a parede aqui Instalar tudo Vai ficar show Vai ficar show E eu vou colocar a iluminação Aqui também, né O iluminação aqui Uns LED aqui Pra poder focar Aqui na bancada aqui Tá? Porque na hora que eu for Fazer a manutenção Aqui de placas Né Mexer mais à noite Às vezes tá nublado Fica mais escuro Sempre tem que ter iluminação Aqui, né, pessoal Pra ficar melhor pra você É Avaliar bem Os equipamentos Beleza, pessoal? Então É isso que eu tenho pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Curte Compartilha Abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera